Comprar uma planta pronta ou contratar um escritório de arquitetura? Qual dessas é a melhor opção para você? Aqui lidaremos as vantagens de cada um desses dois cenários para que você possa decidir. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal apresentando motivos para não comprar um projeto pronto. Mas é lógico que qualquer um desses dois casos tem vantagens e desvantagens. Por isso, a gente gostaria de dizer que a gente não é a favor da reserva de mercado, que é quando o Estado estabelece as regras de mercado em determinada área, impedindo que profissionais correlatos atuem nessa área. Nós somos a favor de mostrar as possibilidades existentes no mercado e deixar que a pessoa escolha livremente qual a melhor opção para ela, sem interferência estatal para isso. Então vamos lá? Mas antes de a gente continuar com o vídeo, já deixa seu like ou seu dislike, também pode ser, porque até o final do vídeo você pode esquecer. E se inscreve também no canal, isso ajuda um monte a gente. Então, agora vamos lá! Quanto à praticidade, é como comparar a construção de uma casa do zero com a compra de uma casa. Comprar uma casa é mais rápido e mais fácil. Isso também se aplica ao projeto da casa. A internet permite a solução prática de comprar um projeto. Comprar um projeto pronto é mais rápido. Um ponto muito positivo de se comprar uma planta pronta é a agilidade, já que você não vai precisar esperar o profissional terminar o seu projeto para então você aprovar. Pode ser então que logo de cara você encontre um projeto pronto que seja compatível com seus desejos. Também tem a questão da comodidade. Para você se sentir mais seguro com a sua escolha, antes de contratar um escritório de arquitetura, você faz uma busca por referências ou por portfólios, além de conversar com os profissionais. Quando você compra um projeto pronto, você já tem aquele trabalho de arquitetura exposto, ou seja, consegue visualizar de forma mais concreta o que você está comprando. E por último, a economia em curto prazo. Sem sombra de dúvidas, o projeto pronto é mais barato. Afinal, não serão feitos grandes estudos, criações exclusivas ou personalizações no seu projeto, apesar de alguns sites hoje te permitirem fazer pequenas alterações no projeto. Esse é um ponto muito vantajoso para quem não tem a oportunidade de contratar um arquiteto ou realmente não vê a necessidade de algo além do que os projetos prontos oferecem. Vamos começar falando sobre a personalização. Cada pessoa é única em seus gostos, necessidades e hábitos. Além disso, cada terreno tem as suas particularidades. Cada cidade ou condomínio tem suas normas diferentes de construção. A personalização permite maior bem-estar e praticidade no seu dia a dia, além de aproveitar as peculiaridades de cada local. Por exemplo, o profissional contratado vai avaliar qual a melhor disposição da sua casa em relação às melhores vistas ou em relação à posição do solo. E sobre o planejamento? Geralmente, o projeto contratado é muito mais completo. Ele tem etapas que levam a pensar em soluções específicas para o seu caso, além de conter representações e detalhamentos que levam a uma execução muito mais exata, evitando assim decisões estressantes e desperdícios durante a obra. Além de reduzir a necessidade de reformas futuras. A gente também tem a questão da economia no médio prazo. Porque assim, você tem a oportunidade de pensar em soluções para problemas com os quais você só se depararia lá na frente. Então é mais econômico fazer essas escolhas no momento do projeto. As questões relacionadas a planejamento e personalização que a gente falou refletem muito na economia em médio prazo. Afinal, evitar reformas desnecessárias, desperdício de materiais e de tempo são fatores diretamente relacionados à economia. Agora, falando de investimentos, além da economia no médio prazo, contratar um arquiteto pode ser vantajoso no longo prazo. Isso acontece porque sua casa tende a ter diferenciais que serão notados por um eventual comprador quando você pensar em vender sua casa. Além de ser um investimento econômico, o projeto de arquitetura também é um investimento em qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, a sua casa tem algum detalhe pensado exclusivamente pra você que melhorou a sua qualidade de vida? Conta pra gente aqui nos comentários. Depois de tudo isso, a gente acredita que você já tenha boas bases pra tomar a melhor decisão. No fim das contas, o que vai dizer muito são as suas possibilidades no curto prazo e a sua visão de médio e longo prazo. Você também pode voltar aqui e rever esse vídeo pra conferir se a sua escolha está fazendo sentido dentro das vantagens que você está buscando. Então, até a próxima.